Eis aqui este sambinha feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa é outra consequência do que acabo de dizer Como sua consequência inesistável de você Quanto a gente existe por aí que fala, não te não diz nada Sou quase em nada, já vou te dizer, estou de escala E no final não sobrou nada, não deu em nada Eu voltei pra minha nota, como eu volto pra você Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa é outra consequência do que acabo de dizer Como sua consequência inesistável de você Eis aqui este sambinha feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa é outra consequência do que acabo de dizer Como sua consequência inesistável de você Quanto a gente existe por aí que fala, não te não diz nada Sou quase em nada, já vou te dizer, estou de escala E não vou sobrar nada, não tenho cuidado Eu vou livrar minha nota, como eu volto pra você Vou cantar a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas é me vá, sol, lá, se dó Fica sempre sem nenhuma, fica não com a nota só Eis aqui este sambinha feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa é outra consequência do que acabo de dizer Como sua consequência inesistável de você A gente existe por aí que fala, não te não diz nada Não vou fazer nada, já utilizei de todos os caminhos Eu vi, não vou sobrar nada, não sou de eu ir nada Eu vou livrar minha nota, como eu volto pra você Vou cantar a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas é me vá, sol, lá, se dó Fica sempre sem nenhuma, fica não com a nota só